A gente já começa hoje falando sobre o belo trabalho que está sendo realizado pela Polícia Rodoviária Federal na nossa região. Porque na última semana foram apreendidos 100 quilos de maconha em água clara. Olha aí, olha o tanto de droga que foi apreendido. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a linha BR-262 quando abordaram o veículo, essa Kombi aí, inclusive com placas do Rio de Janeiro. O condutor apresentou ali um nervosismo, disse que foi até Campo Grande, foi visitar um familiar, aí apresentou diversas contradições nas suas declarações. A equipe então desconfiou, foi lá, realizou a busca veicular e localizou em um compartimento oculto uma grande quantidade de droga. Tudo isso aí que você vai vendo, você que está acompanhando a gente pela TVC, o condutor informou que carregou esse entorpecente em Campo Grande e que receberia 10 mil reais para transportar até a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. O veículo, a droga e o preso foram encaminhados para a Polícia Civil em água clara. Agora eu volto a falar do belo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal está realizando aqui na nossa região. E não é de hoje que nós venhamos falando sobre essas apreensões que estão acontecendo aqui na nossa região, né? Muita droga sendo apreendida. Eu quero aqui mandar um abração especial a todos os integrantes da Polícia Rodoviária Federal, aqui da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas, realizando um trabalho maravilhoso, trazendo uma insegurança para a população. E é isso, né? Olha a quantidade de droga que foi apreendida. Olha só a quantidade de droga que foi tirada de circulação. O indivíduo estava nessa Kombi aqui, suspeitou, levantou a suspeita dos policiais. Os policiais têm um faro, né? Os policiais sabem, eles vão fundo e realmente os policiais vão lá e conseguem apreender essas quantidades de droga. Todos os dias nós estamos falando da bela atuação da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. E por falar em Polícia Rodoviária Federal, eu digo aqui o trabalho das forças policiais que estão sendo realizadas aqui na nossa região, combatendo essa criminalidade, tirando de circulação várias cargas grandes de entorpecentes.